Eu tracei um objetivo na Série D, e graças a Deus, esse objetivo muita gente não entendeu, mas quem estava comigo no dia a dia, quem trabalhou comigo, entendeu. Meu maior objetivo não era o gols, era o acesso, era o título, então acho que acabei deixando um pouco para segundo plano esses gols e ajudar um pouco mais na parte coletiva, na parte tática. Mas agora, no Paulista eu tenho um objetivo diferente, eu sei que a gente tem que fazer um grande campeonato, a gente tem que fazer um excelente campeonato, mas eu pretendo passar a meta de gol que eu fiz aqui em 2013, pretendo fazer mais, não dá para especificar o número, mas o meu objetivo é passar essa meta, já que o objetivo que eu coloquei na Série D foi bem realizado, agora eu penso bastante em fazer gols, porque, como todo mundo fala, o atacante viu de gols, então eu preciso de gols, preciso fazer gols, tenho vontade de fazer gols, estou sentindo saudade de balançar a rede, espero agora no Paulistão fazer meus gols. De visual novo no Campeonato Paulista? Cara, eu vim do Guarani com esse visual, só que aí eu deixei o Samuel mexer, Samuel mexeu, mas não caprichou, agora resolvi dar outra oportunidade para ele, ele vai tomar contra a minha barba, vamos ver se agora ele é certo. Lúnius, você encara com naturalidade o fato da diretoria estar buscando também um outro jogador para a sua posição, até para ter no elenco pelo menos dois bons jogadores com essas características de finalizador? Tranquilo, para mim é tranquilo, isso é problema da diretoria, se eles querem buscar jogadores, que busque, mas estou tranquilo com o meu trabalho, o Vega está tranquilo com o meu trabalho, eu sei do que eu fiz, eu sei o quanto eu ajudei, eu ajudei a equipe, no futebol você nunca vai agradar a todo mundo, isso eu comecei ouvindo isso, eu vou terminar minha carreira falando isso, nunca vai estar bom, você sempre tem que estar fazendo o seu melhor, sempre tem que estar mostrando algo a mais, sempre vai ter desconfiança em cima do jogador, do centroavante e do jogador como eu, que tenho já uma certa história no futebol, então eu estou bem tranquilo quanto a isso, eu sei que, apesar do que eu já fiz, vou ter que mostrar ainda mais, e nesse negócio de contratação, de quem chega, quem sai, eu não me preocupo muito não, me preocupo só em fazer o meu trabalho. Jonas, boa tarde, em relação àquele, você que nas suas férias até comentou com a gente, que abriu mão de alguns dias para ficar tratando, inclusive lá no CD do Corinthians, queria saber se você já sente alguma dor aí, na região do clubes, que estava te incomodando, e ontem você não participou do treino, o que aconteceu, se há alguma coisa que te preocupa? Bom, eu quero deixar bem clara uma coisa aqui, quando eu joguei a semifinal e a final, eu joguei machucado, e foi colocada uma situação que eu tive uma lesão no pubis, que essa lesão poderia a qualquer momento estourar, então isso foi muito questionado, e na verdade eu não tive lesão no pubis nenhuma, eu tive uma lesão, eu tive uma pulbalgia em 2010, antes de ir para o Vasco da Gama, eu fiz todos os exames quando eu me apresentei no Vasco, e fui aprovado, se eu tivesse algum problema de pubis, o Vasco não teria me contratado, e essa pulbalgia, eu vou fazer a ressonância daqui a 10 anos, ela vai aparecer, uma lesão no pubis, isso aparece no jogador, qualquer médico, qualquer, vou falar a mesma coisa, então eu não tive nada de pubis, fui no especialista, que é o Joaquim Grava, fui em São Paulo passar por ele, ele deixou bem claro que minha situação não era pubis, que eu tive uma atendidinha de um adulto, que foi decorrente ao desgaste, ao ritmo que a gente estava muito forte, então não teve lesão de pubis, não teve pulbalgia, não teve nada, isso foi colocado em uma situação que, eu não sei de onde tiraram essa besteira, mas é o fato de eu não treinar ontem e hoje, não foi nem por conta de pubis, foi uma pancada que eu tomei no treino de quarta-feira, eu tomei uma pancada muito forte no pé, e está um pouco inchado, está um pouco dolorido, então o doutor até achou melhor me tirar desses treinos, para poder tirar um inchaço, para eu, a partir de amanhã ou sábado, estar participando das atividades normalmente. Você tem observado como é que estão aí os concorrentes do Botafogo, concorrentes não, porque o Botafogo já tem garantido a sua competição nacional no segundo semestre, mas como é que os clubes estão contratando, a gente vê jogadores saindo de Série A, indo para clubes, que vão disputar o Campeonato Paulista, você já disputou vários, você crê que esse aqui de 2016 vai ser um dos mais difíceis que você vai jogar? Eu acho que esse vai ser um campeonato muito disputado, muitos jogos vão ser pouco técnico, pela situação de cair seis, então muitos clubes não vão querer perder, então de repente a gente vai ter muita dificuldade, por exemplo, para jogar em casa, porque os clubes vão vir para cá para buscar um ponto, vão vir muito fechado, vai ser uma competição bastante truncada, vai ser difícil, mas eu acho que a gente está preparado, a gente veio de uma competição também muito difícil, quando a gente pegou adversários também que não queriam jogar, só queriam se defender, a gente ficou uma base boa aí para o Paulista, com mais os que estão chegando, são jogadores de qualidade, eu já trabalhei com a grande maioria que chegou, então eu tenho certeza que a nossa equipe vai fazer uma grande competição, apesar de a gente já ter o segundo semestre garantido, mas é uma competição que depende se a gente não, não foi muito bem, muitos não ficam, no segundo semestre estão, eu acho que cada um tem que ter esse objetivo, individual e coletivo, de fazer o seu melhor, para a gente chegar ali nas cabeças ali, e brigar lá em cima da tabela, para não ter dificuldade, porque cai nos seis, a competitividade aumenta muito. Só para fechar, o Rorém até perguntou essa questão do atacante, que é o que a diretoria busca, se quer deixar isso para o outro lado, mas o Veiga veio aqui, ontem falou que o grande problema que ele está encontrando é o alto salário pedido pelos jogadores, isso está dificultando um pouco a chegada de um outro atacante. Vocês jogadores conversam, não só aqui no Botafogo, você deve ter um ciclo de amizades muito forte no futebol, conversando com outros atletas, você vê que o mercado de atacantes mesmo, jogadores, não sei se você conversa, está inflacionado mesmo, jogadores estão pedindo, acima da realidade que os clubes que você conhece bem, têm dificuldade de pagar, você acha que toda essa crise também tem chegado no futebol, e por isso é o pedido dos atletas que estão sendo negados pelos clubes? Eu não acho que é um pedido acima do normal, eu tenho um pensamento comigo que é assim, acho que o jogador também tem que se valorizar, o jogador ele constrói, ele constrói uma carreira legal, ele se valoriza, ele faz por merecer um bom salário, só que hoje no futebol, todo mundo achou maneiro, é mais fácil de ganhar dinheiro, teoricamente falando, para quem está fora, acha que é a forma mais fácil de ganhar dinheiro, então, de repente, eu ganho 10, meu salário é 10, mas tem 2, 3, que vão para o 5, para o 4, então isso prejudica, me força a baixar o salário, então acho que essa classe também, do jogador, estão muito desunidas, estão se desvalorizando muito, acho que não é pedir muito, você fez por merecer, então se o clube quer contratar um jogador de qualidade, um jogador de peso, vai ter que gastar, hoje no futebol está assim, tem poucos centravantes no futebol, cada vez mais estão acabando com centravantes, e o pouco que tem, estão valorizados, então se o clube quer contratar um jogador de qualidade, vai ter que gastar, porque hoje tem time da Série A2, que está pagando muito mais do que time da primeira, então acho que, por isso que muitas vezes, o jogador está procurando, até ir para um time, de uma divisão menor, mas para ganhar um salário melhor, porque sabe também, que o segundo semestre vai ser, vai ser mais complicado, do que, de repente, jogar uma competição, da primeira divisão, para ganhar menos, então acho que isso está, na hora de decidir, de aceitar o contrato, está pesando bastante. para fechar, Nunes, quando o Serginho foi apresentado aqui, ele falou que, ele é um atacante, um pouco de beirada, e que ele, até tem a preferência, de passar, ao invés de fazer o gol, lógico, ele sabe que atacantes também, vive de gols, aí até foi perguntado, então acho que, acho que não foi só a torcida do Botafogo, pode ter comemorado, o Nunes também, gostou da contratação do Serginho, ele falou assim, eu pretendo fazer o Nunes, o artilheiro do Campeonato Paulista, assim como ele fez, com o Diogo, ano passado, no Linense, e em outros clubes que ele passou, você também ficou feliz, com a chegada do Serginho, e ver que ele é um jogador, que tem essa qualidade, para te também, tornar o artilheiro do Campeonato? Claro, muito feliz, eu conheço já, não pessoalmente, mas na história do Serginho, no futebol, eu já acompanho ele há muito tempo, e é bom a gente saber, que tem um atacante de beirada, com esse pensamento, eu vou procurar também, ajudar ele o máximo possível, o máximo que eu puder, ajudar ele, e agora chegou a minha vez, porque na Série D, eu só servi, então, acho que chegou a hora, eu vou ser um pouco mais servido também, e fazer os gols, que a torcida do Botafogo espera, que a direita, eu espero até mesmo, individualmente falando, eu espero, espero estar fazendo os gols aí, e agradecer também, o apoio que eu recebi, na torcida da diretoria, e corresponder a expectativa, que depositaram em mim.